O Eliton Ele é de luta, ele é povão, vai ser o prefeito com trabalho e ação Eu tô com o Eliton, eu tô feliz, eu tô com o Eliton, eu tô feliz Eu tô com o Eliton, eu tô feliz, eu tô com o Eliton, prefeito de São Luís É o prefeito da comunidade, ele conhece a sua realidade Homem de fé, o povo é quem diz, o nome é o Eliton Eu tô com o Eliton, eu tô feliz, eu tô com o Eliton, prefeito de São Luís Eu tô com o Eliton, eu tô feliz, eu tô com o Eliton, prefeito de São Luís